Não, não, não tenta, não tenta. Quando falar que é bom assim, quando vai ver, não, 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 não confio, só confio mesmo. Cê duvidou, meu rei, cê duvidou? Ô rei, entra pro grupo aí pra não precisar ficar perdido. Beleza. Mesmo a senha ainda precisa pra falar, né? Olha, muito jovem. Tem 3A, tá? 3A. Eu não vou pelas costas que você sempre tomou na cara. Vai entrar lá, eu acerto até alguém. Tá aí, tá aí embaixo. Tá aí embaixo. Casta um inibir. Ai, meu ex. O ex do caro. Eu deixei, eu deixei. Pega a minha xerife. Pega aqui, pega aqui. Seja, pega aqui, Seja. Seja, pega. Mano, quase que a Haze já pega ult no primeiro round. A xerife tá forte. Quem é esse? Eu fiquei até olhando pro cara. Eu pulei sem querer, mano. É. Faz eco. Eu sou louco. Eu sou louco. Unidos. Eu sou do calabresa. Hummm. Hummm. É a de novo, a de novo. Tu é do calabresa? Vai ver se eu não vou matar alguém na faca. Eu tô quebrado, minha área. A faca, a faca. Jogo de night, porra. Ah, roubou meu ex, porra. Roubou meu ex? Roubou meu ex? Roubou meu o quê, mano? Roubaram meu ex? Que que foi o faladar? Não é esse aí. Caiu quatro vezes, cara. Que barulho é esse, cara? Ave Maria. Mano, ô... É, ô, para de xingar, para de xingar, porra. Ô, mozzarelo. Quase que teve dois ex, mozzarelo. De novo. Ô, para de xingar porque ele tá em live, porra. A Cê já morreu. Esse cara foi o conteúdo dele, né? Bota só o Pampo Júlio. Boa. Spike no chão, C. Irmão, mano, pro cara de joio. Ô, teu na base, tá? Morreu. Os pesadelos já foram. Pegou o Vandal. Tem costa aí, cuidado, rei. Beleza. Resta um ínime. Suas táticas malhadas. Boa. Tem Vandal no corpo? Meu Deus do céu. Bora bater, mano. Ah, não, mozzarelo é o teu e... Pessoal, duas e... Duas e meia, eu tô saindo. Coitado, mozzarelo. Não sei jogar, não, veja. Viu? Só posso jogar até duas e meia. Aí é 11? Mano, eu paguei. Na verdade foi de graça. Pé, A. Não. É só se liberar. Caralho. Opa, tô lá. Tem, tem B. Vai entrar, vai entrar, vai entrar. Eu givei, tá? Entrou, entrou, entrou. Vem, 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 vem. 3A, 3A, 4, 4. Só vai tá DD. Lá vai, Clarão. Cegando. Já tá de Vandal. Explodindo. Foco. Tem 3 aí. 2A, 2A. Recarregando. Último jogador vivo. Nossa, meu Deus do céu. Tão me ouvindo? Plantado. Tão. Ah, agora sim, né? Se os cachorros se respondiam, né? Pro meio hora, caiu 10 vezes. Tá configurando o bagulho. É bom, eu vou me errar, tudo sério. Pega tudo, pega tudo, pega tudo, mano. Vai sumir. Fazer amizade. Fazer amizade. Pula com o fio, pula com o fio. Aí foi garimpeiro, foi garimpeiro. Não se decide, não vai ser. Agora, vai. Agora eu tô... Alguém vem aqui comigo e me protegeria que eu voltar se tiver aqui. Não, é que quando eu saio da ult, é que quando eu saio da ult, pode ter cara do meu lado e matar, entendeu? É isso. Aí sim. Ó, se eu ver alguém aí, avisa. Valeu, valeu, valeu. Vi nada, vi nada. Vi nada, eu acho que é pra B ou C. Vou só. Puxei o homem, tirei a ult dele. Parei de erguida. Pronto. Ai, eu tirei a ult do homem, coitado. Nossa, fiquei cego bem na hora, C. Pode ir, pode. Spike plantada. Ah, tá de judge aí. Qual foi? Pegou, mano. Mano, o Fênix tá aqui, tá? O Fênix tá aqui. Abre aí que você pega o Fênix. Ah, abre aí. Tá aí. Tá no bombe. Jardim, jardim. Cegando! Meu Deus do céu, pensei que era a cachorra, tava lá atrás. Meu Deus. Cara, eu tava no bombe, travou. Traga isso. Põe a empisada, tô boa, cara. Não tô. Calma, salão. Ah, caiu de novo. Ah, não caiu não. Ai, marido, esse bagulho é teu. Ah, deixa que eu vou puxar agora. Depende das suas ações aqui na terra. Cara, o meu foco é jogar, é igual esse personagem dele ali, ó. Sonho seu. É só tu passar gel no coco. Uma margarina. É, senão eu chamo a tua prima, Vigar. E agora é a. Deixa a sua mulher escutar. É, pra mim. Dois. Dois. Pela minha. Ô, vamos fazer reter. Reter, cara. Reter, eu? Opa, pera aí. Embaixo do ombro. Spike plantada. Ah, subiu o céu. Subiu o Celta, Celta, Celta. Fênix Celta. Comiu o Fênix. Último jogador vivo. Ah, sou muito ruim. Fênix eu comia. Mano, acontece, cara, acontece. Só espera. Vou tentar fazer a amizade. Ah, não. Vai, Calabrinho. Ah, não. Cara, virou da hora. Esqueci o sentimento. Mozzarella. Deixa eu ir. Aí, tá vindo o meu nome, cara. O que que tá fazendo live? Aí, eu vou ficar, sabe onde, cara? Eu vou ficar. Ó, vai me passar aí. Cara, baby doll tem que ser pra quem é ousado, irmão. Então deixa eu comer. É isso, cara. É a de novo. Eu tô livre. Eu acho que tô muito cego. Tem dois, dois. O Cypher e o Homem. Os dois tá a coisa. Dá uma cobertura aí. Tá vendo, tá vendo, tá vendo? Homem morre. Os dois. Os dois. O Abel é clarão. Tô fech. Foi dada a largada. Não sei exatamente onde você está. Meu Deus do céu, eu errei em tudo. Gastão um. Vai aqui no chão. Vai aqui no ar. Poupinho já foi. Pega a sublime atrás. Pega essa minha. Um dos meus. É. Esse que é isso aqui. Esse que é isso aqui. Eu, 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 eu. Valeu. Ô, Chamber, me ajuda a pegar o ponto aqui, Chamber? Vou botar. Cara, o papo meu tá travando pra caralho. O mínimo de mim é 52 quilos, mas essa partida eu acho que eu vou matar mesmo. É. Ah, pô, aqui me quase sabe. Alguém ajuda aqui. Vou te ajudar. É, eu vou atacar alguma coisa aqui. Pronto, vou atacar. Calma, calma. É, é três, é três. Puxei o Sova. Calma também que se... Caralho, cês vim cavalando. Vai pulando, vai quicando que nem tu gosta de fazer. Ah, velho. Cegando. Pera na live aí, pô. Tem câmera dele aqui. Tem câmera, tem câmera dele. Tremou. Tem carga. Tem costas, espada, espada. Os caras meteu o pé. Atchus. Bora, papai. Ele matou todo mundo. Engraçado quando a piada é negociz, né? Um dia eu quero ser que nem ele. É igual quem? Ué, mas é meio jeito. O mussarela é a lenda, mano. Calma aí, pô. A lenda, a lenda do lovo. Pô, medo do Spike. Ah, aí eu soltava, né? Uma galera no arco. Fragilizando o inimigo. É o que? É C, é A. Acho que é pro eu ou C. C, C. Vem, C. C, entrou, entrou. Doeu? Ai. Long. Come, 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 come. Vai, se plantar. Não exisa de puta! Pode ser. Já tá. Ah, que isso? Mano. Cara, eu dei um Hs na rede, eu não morro. Ó, gente, vamos focar. Aqui, aqui. Eu vou olhar, eu vou olhar, dede. Bora, Zé. Eu vou olhar, dede, de judge agora, bora, bora. Toda vez que eu joguei judge, nós venho. Eu não vou, não comprar arma, não. O meu tá travando, pra caramba. Ah, você falou que não podia falar live no... Não, é dependendo do palavrão, tipo, em palavrão e... Drone, não, drone, não. Olha lá, bem, bem, bem... Bem, 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 bem. Amar, seis cavalos. É, 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 é. Três e meio, hein. Vamos nessa! 55. Ei. Boa, meu caralho. Spike no chão, meio. Ave Maria, socorro. Pra você. Melhor do que deve ter entrado alguém. Pensa ai Resta um inimigo Bike no chão, meio Não eram tão bons Tem arma no chão Arma Essa daí é minha Ah que droga Nova Zé viu? Aperta G Ele aberta, ele aberta aqui O problema é seu Te dou cobertura É isso Valeu Ai Ai joga Me mostra o alvo Fragilizando inimigo Dronando B Ah o cara cagou Comeu o dede Resta um inimigo Ele tava no C Deu TP no C Ele vai vim aqui O Raze Você troca o Raze Eu nem sei o que é isso Eu nem sei Essa daqui Vai vai Aperta G e nós troca Bora bora confia A gente troca e pega a minha Não eu juro Eu juro Eu juro Vai Ai boa Me ajuda a pegar o ponto aqui Me ajuda a pegar o ponto aqui Peguei Que isso Acabou me travando Na boca Foi dada a largada Retei aqui Tô sozinho Ai que droga Embaixo de tu Repiso Eu traje deitei em vez Fique em paz Que isso Que isso O cara da Hs cagado Subiu o céu Subiu o céu Que isso Não lutou uma vez Troca de lado Coragem Somos Valorant Somos guerreiros Se fosse uma sede duelista Até Vai não ser aqui que eu vou tocar uma parede pra nós entrar Vai não ser Vou andar só contigo agora Na verdade No cantinho Fica lá Vou fazer uma parede pra nós entrar Só ficar um segundo É ele Vamos ver se é legal entrar Bora bora Concussão Inimigo no B Que fudo que atravessou a parede Inimigo abatido Bora 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 Explodindo Ah tá de chore Vai tomar mais um Tá aberto? Sai de chore então Chora 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 Os dois Vou matar na faca Mata na faca Eu vou matar Vai um ADD Vai ele entregar e sim Vai me matar na faca Uhul Jogador vivo Vai calabresa Puta Joga muito Já fez a festa aí Ah meu travou É sério Tô travando pra carai Alguém quer o Ben 10 Alguém quer o Ben 10? Ben 10 Dropa dropa Compre outro drop Não essa daí não O parceiro tem um escudo B Não tenho não tenho Tão pobre Merda Bora 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 Inimigo no A Tá aí Ó o cara eu querendo me pegar na faca Ah Pra você Ah roubar minha kill Mano o Sova O Sova tentou me levar na faca Que cuzão Eu tava de costa e o cara não me matou Agora eu tenho parede Olha agora que eu reparei ó Esse carinha aqui tem logo um Nike É chique né É no Nike sim Ó lá ó o pé dele é torto pra cima ó lá ó Ó ó ó ó Ixi cê gosta hein Bora 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 Ó pega essa espada Faz o escudo aí Criando cobertura Faz certo agora Ó só que escudo torto Aí ó deu Desestabilizando Desestabilizando É olha até onde Spice no chão Tenta de Tenta de Tenta de Tô com a Spike Preciso de cura Preciso de cura Planta Planta vai Spike plantado Preciso de cura Limpando E mostra o alvo Lá vai plantando Eu vou matar ele na faca Parai mas cê ta me abandonando Recarregando Vai cara Ah tá no B Ele ta aqui Ele ta aqui Eu ia correr pro outro lado Eu queria ir pra cá Não não Agora não 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 Fecha 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 Eu confio Eu confio Perdeu ele perdeu Só fecha 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 Ele perdeu pode ficar Pode ficar Não ta pronto Mano é a quarta vez que esse cara faz um quadro ele morre mano coitado Cara Travou-me na hora também Trava toda a bomba Eu entendi o que ele ta falando Travou mesmo Travou a mente dele Mano eu vou ultar no bomba Eu vou ultar Já entra aqui direto No final do round ele faz 50 kills Isso Ah é? Essa ult ai tipo Ele chama um x1 aleatório que tiver na bomba É literalmente É um cara que ta tipo É Dentro do Se eu morrer Se eu morrer Se eu morrer Eu quero entrar contigo Vai Puta outra moleque Puta É pra você descobrir onde é que tem Ah não peguei ninguém que bosta Nossa Fragilizando inimigos Concussão Inimigos Fragilizando inimigos Não vai pararão Fim 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 Ah pera ai Ai receba Valeu Que prata É Spike Meu Deus Cacoso Que coisa Calma Espera Vai que é dele Tá ai também Tá por ai também Calma Boa C Eu sou a montanha Vem carregando 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 Coitada Vem carregando Cegando Que isso cara Vem carregando 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 Tava mais dois ali cara Se esperou morrer Foi mal Eu morri Não foi não pô Eu abri logo em seguida Só que ela usou muito errado Caralho Eu passei Ah o cara como é que ele me viu Mentira Defusando Não, tu não matou ele Tá bom, tá bom, tá bom Bora não ser de novo, você tá dando certo Caraca, quase que eu pego útil de novo já Calma que eu tenho no round passando Cansei, 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 cansei Não joga essa barreira não, peraí que eu vou matar esse cara Beleza, não vou Essa barreira vai me atrapalhar Ela vai te atrapalhar Não, bota a barreira não, deixa ele voltar Chegando Aê Vai, vai, planta, planta Planta, planta Sai, sai, sai Tomando de lado aqui Quebra essa parede aí Quebra aí Eu sei o que precisa ser feito Se todo mundo morresse pra falar Ai, perdeu a kill Alguém comprou pra mim na moral Alguém comprou, valeu Muito meu, de Deus, tá bem solido Vou matar a reina aqui, calma aí Vou matar a reina em dois estilos Mas eu vou matar a reina Vou puxar ela pro x1 Eu vou matar, filho É, mano, sai, sai, sai Vai, 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 vai Chega de distração Aê, chamei a reina Inimigo no C O cara tava de jane Mano, que bicho burro Criando cobertura Agilizando ele Desestabilizando Concussão Barreira criada Limpando Some Resta um ínimo Recarregando Vai, plantada Magistral Já vai, Flores Toda hora que eu tô tentando Matar na faca Vocês vai e mata, mano Dá uma raiva Eles não vêm Eles são mais ruim que você Não mudou nada Eu não vou na faca não Quero passar esse fenex Vou passar esse fenex Que bom Que bom Vamos lá Vamos lá Não, eu vou fazer um race A gente vai perder A gente vai perder Cremou Inimigo no C Criando cobertura Agilizando Não existe P*** Cura, cura, cura Cura, cura, cura 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 Recarregando Cura Cura Exatamente onde você está Último jogador O cara tá de jane, mano Retardado Ai, ai É pra jogar o cara não Onde, onde, onde 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 Essa foi de barra Onde, onde, onde 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 Onde, onde Os braços estão prontos Bora, bora Falta dois pauxes Cara, não vai De paca Cera Cara Mano, eles vão começar A rushar de jane Mano Eu quero matar Eu quero matar Essa reina É minha Essa reina é minha Pega a fila Tô rotando Se o chamber morrer Ele é viado Calma, vou atacar o escudo Pera C*** Taquei, taquei O escudo não chegou Cura escudo Deixa ele, Jodinho. Não vem aqui não, Raze. Ele tá aqui. Vai lá, Raze. Vai, vai. Confio, vai, vai. Cuidado ali. Ah, ele tava do outro lado. Ah, como é que ele tava salvado? Nunca mais. Ainda vai perder isso aqui. Tem um costa. Tem um costa, Shinder. Ah, eu ia salvar, eu ia salvar. Ei, maçarelo. Agora eu peguei. Agora eu vou pegar minha ult, bora. Chegar de faca B, bora B, bora. Não compra nada, compra. Ô, Jim, B, ô, Jim, B. Não parou, desiste. Ah, eu peguei na faca, eu peguei na faca. Ai, eu peguei na faca. Criando cobertura. Cremou! Ai, a faca ia carregando. Destrói! Pare de equida. Não é nada! Desestabilizando. Acabou. Sem cargas. A missão não acabou. Ai, ai, ai. Socorro. Vai, vai, vai. Inimido devastado. Oponente morto. Na moral, você morreu. Ele tá aí, colado aqui na parede. Minhada, minhada. Tem um aí, reina. Resta um inimigo. Não, agora vai na água, vai na água. Ele recolpa o bomba, ele vai dar a volta. Link. Ele subiu o link, subiu o link. Vem jogo 6. Resta um 30 segundos. Ele viu, ele viu. Volta porra. Dá terpecial, dá terpecial. Mata na faca, mata na faca. Dá terpecial, ele vai correndo. Último jogo. Agacha, 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 agacha. Agacha, agacha, agacha. Agacha, agacha, agacha. Eu queria pegar ele. A gente ainda vai perder esse áudio. Vai perder, meu irmão. Deixa ele escutar, deixa ele escutar. Eu falei que o cara sabe muito. Esse cara é nos cantos, mano. Ele sabe demais dele. Que safado. Vamos matar logo esse. Bora ganhar rápido, bora ganhar rápido. Bora querer, Gal. Bora querer. Querer, querer. Ele não deixa, você não entendeu, né? Eles estão em tumor. Ou seja, ou seja, troca a bandeja para a sua banda apontar e depois eu te devolvo. Fica mirando daqui para lá para baixo, pessoal. Alguém? Você dropa essa banda só para eu voltar. Aí depois eu te devolvo. Fica daqui mirando lá para baixo, por favor. Por que alguém está aqui, eu vou lutar? Eu queria chamar a reina para um x. Eu vou matar o cara, pera aí. Tá bom, vai. Calma, tem que chegar no canto aqui. Avisa quando vocês verem alguém. Chega de distração. Aí, chamei o fênix. Aproveita, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. No fundo do bombi. Matem ele. Inimigo do ar. Em cima do céu, em cima. Fênix em cima. Ah, meu deus. Entra no céu, entra no céu. Vai pro cê, vai pro cê, vai pro cê. Fica aí, Timber. Fica aí. O bridge fica aqui, fica aqui. Confia. Não abre, não abre, não abre. Só fica onde é que eu marquei pro cê. Só fica... Não. Só fecha, bridge. Só fecha, só fecha. Limpando! Que beleza! Mais outro, né mano? Mais outro, né mano? A urte tá pronta. Vamos lá! Easy game! Easy game! Vai na faca, vai na faca! Dá, né? Vitória dos atacantes! Tô ainda brincando! Tchau, tchau! Tchau, tchau!